Aliás, já tem mil anos, e sempre o próprio corpo é ausente a gente, vem correndo e nada de ser feito. E ali fica em frente o seu mandamento ajustinho, o pai dele ajustinho. O pessoal já disse que a água é pouca, mas mesmo assim é como eles dizem, prova a água é pouca, mas há pouco que tem no cérebro, não serve nada. Porque quando está funcionando a cor ali, a gente fica sempre pegando no pingaio. E você sabe que sem a comida a gente bebe, mas sem a água a gente bebe. Então uma das coisas muito importantes é a água. E também, claro, um pedacete, você já está sabendo do problema de lá, né? Das caixas d'água, que uma daquelas caixas d'água ali, o vizinho da Terezinha, quebrou o furão e está sem funcionamento do abastecimento da água lá. E recebi várias reclamações também da população sobre essa falta da água, que já tem duas semanas. E a base quebrou um pouco, então o que a gente precisa fazer o mais rápido possível? Botar uma base, uma laje de uma caixa e botar outra caixa normal, mas vai todo normalmente no funcionamento da água. E ali no pedacete, você sabe que a lei tem muito mais de 300 famílios sendo beneficiados daquela água ali. E segundo o que ele fala, lá que já todos já têm o conhecimento do problema. E também não posso fazer parte do governo, da GESPIR, não sei, mas foi feito pelo governo do estado, foi inaugurado, testemunado. Então, agora a prefeitura, o governo do estado tem que tomar essa providência para que seja resolvido esse problema. Então, o que não pode é a população ficar sofrendo sobre a falta da água por um motivo de algumas pertenças de algumas coisas.